Imagine uma estrutura tão grandiosa e enigmática que desafia a compreensão. Um lugar onde a engenharia antiga se encontra com o misticismo. Bem-vindos ao Templo do Sol em Olantaytambo, uma maravilha arquitetônica escondida nas montanhas do Peru que tem fascinado arqueólogos e entusiastas da história. Prepare-se para uma jornada de descoberta, mistério e revelações surpreendentes. Descoberta e Exploração No coração do místico Vale Sagrado dos Incas, onde as montanhas andinas guardam segredos milenares, encontra-se a antiga cidade de Olantaytambo. Por séculos, suas ruínas enigmáticas intrigaram viajantes e estudiosos, sussurrando histórias de um passado grandioso e misterioso. Mas foi apenas recentemente que arqueólogos fizeram uma descoberta que mudaria para sempre nossa compreensão deste local sagrado. O Templo do Sol, uma mega estrutura pré-histórica que desafia a imaginação e a engenharia moderna. Armados com pás, pincéis e uma insaciável sede de conhecimento, os arqueólogos começaram a escavar meticulosamente o local. Camada por camada, eles revelaram um complexo deslumbrante de templos, terraços e estruturas de pedra finamente talhadas, testemunhas de uma civilização avançada e engenhosa. Cada pedra contava uma história, cada muro escondia um mistério esperando para ser desvendado. Mas foi o próprio Templo do Sol que roubou a cena e deixou os especialistas sem palavras. Localizado imponentemente no topo de uma colina, este monumento extraordinário é composto por blocos de pedras gigantescos, alguns pesando até impressionantes 40 toneladas. O que é verdadeiramente de tirar o fôlego é a precisão com que essas pedras maciças foram cortadas e encaixadas perfeitamente, sem argamassa ou cimento. É um testamento do domínio dos Incas sobre a pedra e sua habilidade em criar estruturas que resistem ao tempo. Técnicas arqueológicas modernas Imagine adentrar os mistérios do Templo do Sol, onde cada pedra guarda segredos milenares. Graças aos avanços tecnológicos, os arqueólogos de hoje têm em mãos ferramentas poderosas para desvendar os enigmas desse monumento extraordinário. Com técnicas modernas, eles estão revelando detalhes surpreendentes sobre a engenharia e o propósito dessa maravilha antiga. Uma das armas mais potentes no arsenal dos arqueólogos é o escaneamento a laser 3D. Essa tecnologia permite criar modelos digitais incrivelmente detalhados de estruturas antigas, capturando cada nuance e irregularidade com precisão milimétrica. No Templo do Sol, cada bloco de pedra foi meticulosamente escaneado, revelando a complexidade e a precisão com que foram talhados e encaixados. Mas os arqueólogos não param por aí. Eles estão usando análises geoespaciais avançadas para estudar como o templo se relaciona com a paisagem ao redor. Através de mapeamento e modelagem digital do terreno, eles descobriram que a orientação e o posicionamento do templo estão perfeitamente alinhados com marcos naturais e astronômicos, sugerindo um profundo conhecimento do céu e da terra por parte dos construtores incas. Essas técnicas de ponta estão revelando o Templo do Sol como uma obra-prima da engenharia antiga. A precisão com que as pedras foram cortadas e encaixadas, sem argamassa, é simplesmente de tirar o fôlego. Os blocos gigantes, alguns pesando mais de 50 toneladas, foram transportados de pedreiras distantes e erguidos a alturas surpreendentes com uma habilidade que desafia a compreensão. Talvez ainda mais reveladores sejam os estudos dos alinhamentos celestiais incorporados na própria estrutura do templo. Usando software astronômico avançado, os pesquisadores descobriram que elementos-chave do templo estão precisamente alinhados com eventos solares significativos, como solstícios e equinócios. Isso sugere que o Templo do Sol era muito mais do que um simples local de adoração. Era um instrumento astronômico sofisticado e um calendário de pedra. Histórias orais e alinhamentos celestiais No coração do Templo do Sol de Olanta e Tambo, histórias antigas e segredos se entrelaçam em misticismo. Lendas transmitidas através das gerações falam de um imperador inca visionário, Pachacutec, que ordenou a construção deste santuário sagrado como um portal para os reinos celestiais. Para os incas, o sol não era apenas uma fonte de luz e calor. Era uma divindade suprema, inti, a força vital que sustentava toda a existência. Mas o Templo do Sol guarda segredos ainda mais profundos em sua própria estrutura. Enquanto os raios dourados do amanhecer se estendem pelo vale, eles revelam um alinhamento celestial extraordinário. Nos solstícios e equinócios, momentos de grande significado no calendário inca, os raios do sol penetram pelas janelas estrategicamente posicionadas, banhando pontos específicos dentro do templo em uma luz dourada. É como se o próprio inti estivesse tocando esses lugares sagrados, reafirmando sua presença e poder. Lendas locais, como a história de amor proibido entre o general inca Olantay e a filha do imperador estão intimamente ligadas ao templo e à cidade ao seu redor. Essas histórias fornecem vislumbres fascinantes das crenças e valores incas e de como o Templo do Sol se encaixava em seu mundo espiritual. Construção e engenharia inca. Os incas eram verdadeiros mestres na arte da cantaria. Com ferramentas rudimentares, eles conseguiam esculpir blocos maciços de granito com uma precisão que desafia até mesmo os padrões modernos. Imagine enormes pedras de várias toneladas sendo cortadas e encaixadas com tal perfeição que nem mesmo uma lâmina de faca poderia ser inserida entre elas. E tudo isso sem o auxílio de máquinas ou ferramentas de metal. Os incas possuíam um conhecimento sofisticado de geometria, astronomia e as propriedades únicas das pedras locais. Eles eram estudiosos meticulosos dos padrões celestiais usando esse conhecimento para alinhar suas estruturas com precisão astronômica. Sua compreensão da geometria era igualmente impressionante. Os incas incorporavam formas e ângulos precisos em suas construções, criando uma harmonia visual e estrutural que perdura até hoje. Cada bloco era cuidadosamente medido e cortado para se encaixar perfeitamente no quebra-cabeça maior da estrutura. Além disso, os incas tinham um profundo entendimento das propriedades da pedra local. Eles sabiam quais tipos de rocha eram mais adequados para cada propósito, desde a durabilidade até a facilidade de corte. Esse conhecimento permitiu que eles criassem estruturas que resistiram ao teste do tempo, enfrentando terremotos e séculos de exposição aos elementos. Comparação com recursos romanos. Sem dúvida, deixaram um legado impressionante. Do Coliseu às estradas que atravessavam seu império, suas estruturas maciças e duráveis são um testemunho do seu domínio da engenharia em pedra. Eles desenvolveram técnicas inovadoras, como o uso de concreto, e ergueram monumentos que perduram até hoje, desafiando os séculos. Mas ao nos depararmos com a precisão impecável e a escala monumental do Templo do Sol, começamos a questionar essa noção de supremacia romana. As paredes do templo, compostas por blocos de granito perfeitamente encaixados, sem argamassa, exibem um nível de precisão que rivaliza, ou até supera, o melhor da cantaria romana. Cada pedra, algumas, pesando dezenas de toneladas, foi cortada e encaixada com tal mestria que mal se pode inserir uma lâmina entre elas. E não é apenas a precisão que impressiona, mas também a escala. Os blocos gigantescos usados no Templo do Sol fazem as construções romanas parecerem quase pequenas em comparação. Os incas não apenas dominaram a arte de talhar a pedra, mas também desenvolveram técnicas para transportar e erguer esses pesos enormes a grandes alturas, tudo isso sem o auxílio de máquinas. Alguns especialistas chegam a argumentar que as técnicas de construção dos incas eram ainda mais sofisticadas que as dos romanos. Enquanto os romanos usavam ferramentas de ferro e no uso de argamassa para unir as pedras, os incas obtinham uma precisão inigualável usando apenas ferramentas de pedra, bronze e cobre. Suas estruturas também mostram uma compreensão genuína das propriedades sísmicas da pedra, sendo capazes de resistir a terremotos que reduziram construções posteriores a escombros. Talvez o aspecto mais notável da engenharia inca seja como eles alcançaram tudo isso em um ambiente tão desafiador. Enquanto os romanos construíam em terrenos relativamente planos e acessíveis, os incas esculpiam suas obras-primas nas alturas dos Andes, muitas vezes a mais de 3 mil metros de altitude. Eles não apenas superaram, mas se aproveitaram dessa topografia acidentada, incorporando afloramentos rochosos naturais em seus designs e usando a própria montanha como pedestal para suas criações. O Templo do Sol, em Olantai Tambo, é mais do que apenas uma estrutura antiga. É uma janela para um passado misterioso. Sua descoberta e estudo contínuo mostram uma civilização que dominou seu ambiente. O Templo do Sol permanece como uma visão única das habilidades dos antigos incas, um legado talhado em pedra para as gerações contemplarem. Mas os incas não foram os únicos a deixar sua marca no mundo antigo. Em nosso próximo vídeo, vamos explorar os mistérios da tecnologia pré-egípcia, deixada por uma civilização avançada que desapareceu sem deixar rastros. De ferramentas de precisão a estruturas megalíticas enigmáticas, as evidências sugerem que os antigos egípcios podem ter herdado seu conhecimento de uma cultura ainda mais antiga e sofisticada. Então, se você ficou maravilhado com os segredos do Templo do Sol, prepare-se. Clique no link na descrição abaixo e mergulhe ainda mais fundo nas maravilhas do mundo antigo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelo Templo do Sol em Olanta e Tambor. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo fascinante como este. Até a próxima!